Rá rá, from r� rip, till i can get Vem com o RF, vem É swing que você quer? Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto de dar safada Eu sou botada das cachorras Ai bebê, vai! Eu sou botada das cachorras 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 Valeu, borrachinha Droga ali a São Rafael, meus amigos Laércio e Joênia Eu sou botada das cachorras Espetinho, pode guardar meu amigo Juninho Eu sou botada das cachorras Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô E tu quer casamento, mas eu quero cachorras Nada contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Mas tá de palhaçada Olha que eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra certinhas O RF gosta é das safadas Eu sou botada das cachorras Eu sou botada das cachorras Ai bebê, vai! Eu sou botada das cachorras 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 Alô, churrascaria vai gordo Meu amigo Gilmar Aparecida, Adina Jamili Marcas Produções Eu sou o meu amigo Marcel Tamo junto, heim